Quando a gente chegou aqui e brincaram com a gente, acredita que tem gente que toma só água desse cara? Pois é, como é que é essa história aí? Vai comer hoje, aconteceu. 7, 8, 9, 10, será que dá mesmo? Vai, tem que aumentar esse número aí. Depende, depende, depende. Meus amigos da comitiva, começando mais um papo de bar. Sargento Junx, município Blumenau, diretamente do bar da Zenaide. Com apoio à força da Bela Janela, do Plano Boa Vida e da Opa Beer. Hoje com a comitiva forte, forte. Os caras são fera aqui. Rol Mops Wagen. Aí estão os caras aqui. Giovanni, o teu sobrenome, pessoal, te chama, eu não consigo pronunciar, cara. Meiler. Meiler. Isso, simples assim. Ah, Meiler, Meiler. Não tem um filme, Meiler e eu. Ah, tu é o... Tu é o eu ou é o Meiler? Eu sou o Meiler. Meiler, Meiler, Meiler. Obrigado por ter vindo, tá? Agradeço o convite. E como é que tá essa história de Home Ops aí, cara? Primeiro não, pra nós começar. Eu sei que muita gente talvez de fora, que não conhece, vai ver o Home Ops pela primeira vez, eu quero uma explicação sobre o que que é o Home Ops. O que é o Home Ops? É, vamos pegar um aqui já para... Cara, eu adoro essa pergunta que eu tô escutando ela bastante desde que esse carro começou a aparecer na rua. Cara, o Home Ops, ele é uma iguaria alemã, feita de filé de sardinha, envolto de um pedacinho de cebola, com um palitinho pra segurar isso e colocado na conserva, na salmoura. Sal, vinagre e algumas especiarias. Esse é o Home Ops. Esse é o Home Ops. Tão servido nos nossos bares aí. Isso aí. E como é que vocês tiveram a ideia de fazer um carro de Home Ops pra Oktoberfest? Essa é boa, essa é boa. Só completando, o Home Ops na Alemanha só tem uma diferença, o peixe. Aqui a gente faz com sardinha, pois a gente não tem no Brasil arenque. Então lá fora é feito com arenque. Hering, não tem as lojas Hering, os peixinhos? É o peixe lá fora que é feito o Home Ops. Ah, não sabia, cara. Essa é a diferença daqui pra cá, é o peixe. O resto é igual. Muita gente, ano passado, no outubro, que veio pra outubro aqui de Blumenau, pessoas da Alemanha, que a gente teve o prazer de oferecer o nosso Home Ops pra eles, eles falaram que é igual, só que aqui é mais macio, porque eles sentiram a diferença do peixe. E aí a gente explicando, realmente, lá fora é arenque. Então aí se resume o nosso Home Ops aqui no... Poxa. concurso pra entrar um novo carro do outubro, é onde que deu mais ênfase no nosso entusiasmo disso aqui. Montamos o projeto num guardanapo de papel, na churrasqueira lá de casa, comendo carne e cerveja. É mais cerveja do que carne, na verdade, né? Aí a gente desenhou a Kombi levando um Home Ops gigante, assim, em cima do carro. E daquilo a gente foi evoluindo, a gente entrou com o projeto e no primeiro ano a gente não passou, no segundo ano a gente também não passou, no terceiro, que daí a gente conseguiu... No segundo ano a gente mudou totalmente o projeto, porque quem fez o projeto pra gente não se adequou ao que a gente tinha pedido. Aí depois, no segundo ano, a gente montou o projeto, putz, é isso aqui. Ficou muito bom a ideia. Da Kombi levando um vidro gigante de Home Ops, né? E ele, quando chega no lugar, onde que se encontrava o Home Ops, era de um dos bares e botecos. Então, o carro abre, encaixamos as cadeiras e ele vira boteco pros dois lados. Ah, ele abre e vira um ponto de venda, vamos dizer assim. Um boteco, a ideia é um boteco. Porque antigamente, aqui na Brunelar região, onde é que tu encontrava isso? Um bar. Isso, em cima dessa fórmica aqui, ó. Sempre em cima dessa fórmica tinha um vidro desse. E um bar. Meio que sumiu. Então, a ideia foi justamente resgatar isso aí. E a gente tem um carinho tão grande pelo público, enfim, amigos que fizemos. E, cara, um sonho nosso era estar dentro do desfile da Oktober com o nosso carro alegórico, né? Como ele falou, a gente já participava de grupos folclores e tal. E aí, de brinde, a gente lançou uma brincadeira, que é o concurso de comedor de Home Ops. E a Oktoberfest adorou a ideia. E hoje a gente tá no palco da Oktoberfest fazendo concurso de Home Ops. Então, pra gente, não tem nem palavras de agradecer. Todo mundo, eu não vou citar nome aqui, porque capaz de esquecer alguém fica feio. Não, mas muito legal. Mas, pô, todo mundo que ajudou a gente, a gente só agradece. Maravilha. Gente, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, até pra encher os copos e dar aquela calidada. Quem sabe comemos um Home Ops. E já voltamos aí. Aguardo. Ative o modo Monte de Boa com a vida. Chegou o plano individual com cremação. A partir de R$ 24,90. O que tá esperando? Vem ser Monte de Boa Vida. A Bela Janela é uma indústria brasileira que nasceu em 1993 para inovar o mercado de cortinas prontas no Brasil. Nosso propósito é encantar pessoas através de produtos feitos com amor e alegria. Sabe com quantas letras se faz uma boa cerveja? Bastam três. Duvida? A gente mostra. O, de orgulho, de resgatar a tradição cervejeira de Joinville e seus imigrantes. P, de paixão, que nos move a utilizar os melhores ingredientes, conhecimento cervejeiro e tecnologia de ponta. E A, de alegria, pois diz a lenda que a felicidade é dourada e faz bastante espuma. Opa Bia, o legítimo sabor do puro malte. E beber não dirige. Estamos de volta, segundo bloco do Papo de Barco, Sargento Junx, município de Blumenau. Hoje com os queridos integrantes da comitiva do Romops Wagen. Eita, a gente já falou do concurso no primeiro. Falando meio por cima, mas é um assunto que eu quero voltar, que é o prazer, a felicidade de desfilar na Oktoberfest. É uma coisa mágica, né cara? É uma coisa... Porque tipo assim, o desfile em si, a passagem pela 15, ele demora uns 40 minutos, 45. 40 minutos é a média. É uma média. É que quando começou, tu entrou na... Quando chove é um pouco mais rápido. Quando tu entrou na avenida, tu se encaixou no lugar e começou a desfilar, até lá no final é normalmente 40 minutos. Só que ninguém percebe, ninguém faz a conta da concentração antes. Exatamente. O desfile é às 4 horas. O cara se reúne às 2. Chega no centro às 3 e meia. Até chegar a tua hora de desfilar e às 5. Aí tu não quer mais nem desfilar. Já tá? Já queimou a largada? Só segue o fluxo. E outra coisa que eu acho muito legal na questão de vocês, é isso que tu brincou com a questão do panty antes, né? Mas pô, olha o cuidado que vocês têm, por exemplo, nisso aqui, ó. Pô, cara. Esse é o jacó. Olha que coisa linda isso aqui, cara. Tem a frase, trufe, jacó. É. Muito conhecida. Sim, sim, sim. Nos bares, tá jogando em casa. Trufe, jacó! Então, esse aí veio o nome, jacó. Olha que legal, cara. É o mascote da... É isso aí. Do Volkswagen. É, ele foi feito com... Realmente, como você falou, tá? Com muito carinho, com muito capricho. Inclusive, tu podes olhar, ele tem selo in metro. Pô, eu vi, eu vi, eu tava vendo aqui. Ou seja, cuidado com as crianças, para as crianças poderem brincar. Produto oficial. Poderem ficar, carregar no colo. Exatamente. Então, realmente, aí foi feito com muito carinho, cara. Só faltou, tipo assim, ó, não tem um boneco que tu aperta e ele fala alguma coisa? Verdade. Ele podia apertar e peidar. Não, mas ele vem com cheiro de home office. Mas ele vem com cheiro de home office. É, né, Jorge? Pô, é verdade, né? Não, e além do jacó, olha, pô, o copo, né? Eu quero agradecer o kit que vocês me entregaram. Já coloquei o copo no uso aqui. O próprio tirante, né? O tirante junto também. O próprio tirante. Alguns chamam de pin, né? É esse. Pin, o broche, o chapéu. Que diz a lenda que você não pode comprar broches. Tem que ser ganho. Tem que ser ganho. Porque ele sempre vai contar uma história. Ah, é verdade. Se eu olhar pro broche, ele tem que te contar uma história. Porra, faz todo sentido. É verdade, é verdade. Agora, falando pra pensar, eu tenho no meu chapéu, eu acho que 90% é de presente. É isso aí. Esse é o objetivo do pin. Pô, baita, baita teoria. Faz todo sentido. A bolacha. Isso aqui vai ver mais cerveja que eu. Imagina. Ó, também personalizado. É isso aí. Tem infantil aqui, ó. Esse aí é o produto lançamento de 2023. Isso aqui é uma almofadinha, daí com o jacó, que é o nosso mascote. Que a criançada pode pintar, aí lava, pinta de novo. Então, o produto pode ficar brincando com ele. E a carteira? Essa carteira aí, Junx, tu pode não acreditar, mas se tiver um isqueiro, pode testar, tá? Não queima. É couro. Não queima. Esse é couro, meu amigo. Oi, veio o Despila. Opa! Olha aí, olha aí. Essa aqui foi brincando, foi brincando. Não, isso que eu digo. Bandeirinha da Alemanha, lógico, né? Que quem, às vezes, pode pensar, os caras querem só desfilar pela festa, pela bagunça e tal. Bagunça no sentido, mas vocês tomaram todo esse cuidado de levar a imagem, a figura do home office. Hoje em dia se fala muito em experiência, né? Tu vai num bar, não é pra tomar cerveja, é pra ter a experiência, o atendimento, a decoração. E isso tudo que nós falamos aqui, da questão figurativa, do traje, da Kombi, da apresentação de vocês, é uma baita de uma experiência. Eu acho que vocês são um case a ser estudado. Porque vocês são recente no desfile e já estão fortíssimo na memória do povo. Isso foi uma coisa que eu e ele conversamos muito naquele churrasco do guardanapo, porque lá a gente não sabia se isso ia acontecer, né? A gente queria que acontecesse, mas a gente conversou muito sobre isso. Mas o que a gente quer? A gente quer um carro de desfile e lá no começo, antes de tudo isso aqui existir, a gente já chegou nesse ponto. Não. O desfile, a October Fest, está acontecendo, claro, é a cereja do bolo. Mas a ideia do carro sempre foi levar alegria, levar cultura, resgatar a tradição que a gente falou antes do produto, do home office, né? E entregar essa experiência pras pessoas, cara. E deu certo. Então não é um carro de desfiles da October Fest. Ele faz parte dos desfiles da October Fest. Mas a gente faz eventos, a gente leva isso no ano inteiro, na cidade inteira. E aí são as coisas que acontecem. Quando a gente chegou aqui e brincaram com a gente, acredita que tem gente que toma só água desse cara? Pois é, como é que é essa história aí? Vai comer hoje aconteceu. O cara comeu só o... Acabava a festa, daí tem o pessoal que faz as barracas lá, né? E aí tinha um cara de uma barraca lá que todo dia no final da festa ele passava lá e fazia assim pra mim. Aí a primeira vez eu... Ah, uma cerveja, porque sempre tem cervejinha ali no final da festa. Ele, não, não, não. Não me consegue um traguinho de vinagre? Tu quer a salmoura? Quero! Da água aqui do... Botei um copinho desse tamanho, virei o vidro assim, dentro do copinho. Ofereci assim pra ele, né? Ele pegou. E eu não sabia desse cidadão que tava lá em Pomerode, mas eu conheci ele lá em Jaraguá, na festa de Jaraguá, ele tava lá. Eu até comentei, ah, te lembra do cara de Jaraguá? Ah, é o mesmo cara. Porque eu cheguei lá pra servir, ele comprou o home office, eu servi. Ele disse, tá aí, o caldo. Como assim? Não, o caldo? Caldo, caldo. Não, eu quero cheio. Aliás, que é sagu, né? Tá bom, fui lá, botei... Ele comeu o home office, tomou... Mais um. Dido, ele foi três seguidos. Comiu o home office e virava o... Esse era comitivo. Esse era comitivo. Fernando, eu quero estender o agradecimento de todo o grupo Home Office Wagen. Muito obrigado pelo convite. Falamos essa semana. E de verdade, tá? De coração, conheço o João, o Jair e a outros. A gente faz gincano, então já se falou por lá também. Mas muito obrigado pelo carinho pro grupo. Cara, mesmo. Isso pra gente é extremamente gratificante. Esse carinho vindo dos outros pra gente, tá? Então, de verdade, de coração, muito obrigado aí a toda a equipe. Gente, da forma que vocês me receberam lá no Oktober, foi igual hoje que eu mandei a mensagem pra ti, tu de cara já topou, veio a questão da agenda, aceitou, veio aqui com estrutura, com traje, então é uma coisa que a gente vai guardar pra sempre, tá? Obrigado. Obrigado, Nervo. Se encontramos na vila. Na vila, certeza. E na 15, e na 15. E agora vamos dá-lhe. Eu quero ser servido por essa lenda aí. Cuida bem, cuida bem da tua mareca, cuida bem da tua mareca, cuida bem, cuida bem da tua mareca. Cuida bem da tua mareca, cuida bem da tua mareca. Cerveja. Vamos brindar aí, vamos lá, vamos fazer um brinde. Saúde, saúde. Vai da cerveja lá. Vida longa, Volkswagen. E a comitiva. Tamo junto, valeu, saúde.